Garçom A mulher que eu esperava Arulou a sua mala E partiu sem me avisar A mulher que eu esperava Arulou a sua mala E partiu sem me avisar O Pablo diz O homem que é homem não chora Juro que eu não concordo Não estou ficando louco Eu vou lhe dizer agora Eu sei que o homem não chora É só quando o chifre é pouco Garçom Chame aí um taxista Diga que eu sou artista E fale que eu tenho dinheiro Eu vou pra rodoviária Buscar aquela malvada Nem que eu ande o mundo inteiro Eu vou pra rodoviária Buscar aquela malvada Nem que eu ande o mundo inteiro Ela é a mulher da minha vida Ela é minha mulher Minha querida Ela é a mulher que eu tanto quero Ela é a mulher que eu tanto espero Eu vou lhe dizer Carçom Carçom Chame aí um taxista Diga que eu sou artista E fale que eu tenho dinheiro Eu vou pra rodoviária Buscar aquela malvada Nem que eu ande o mundo inteiro Eu vou pra rodoviária Buscar aquela malvada Nem que eu ande o mundo inteiro Ela é a mulher da minha vida Ela é minha mulher Minha querida Ela é a mulher que eu tanto quero Ela é a mulher que eu tanto espero Ela é a mulher que eu ande o mundo inteiro Nadinho prega O príncipe da sofrência Carçom Traga mais uma cerveja Põe aqui na minha mesa O jogo de embriagar A mulher que eu esperava Arrumou a sua mala E partiu sem me avisar A mulher que eu esperava Arrumou a sua mala Arrumou a sua mala E partiu sem me avisar O Pablo diz Homem que eu não chora Juro que eu não concordo Não estou ficando louco Eu vou lhe dizer agora Eu sei que o homem não chora É só quando o chifre é pouco Garçom Chame aí um taxista Diga que eu sou rastista E sabe que eu tenho dinheiro Eu vou pra rodoviar Busco aquela malvada Nem que eu ande o mundo inteiro Eu vou pra rodoviar Eu vou pra rodoviar Busco aquela malvada Nem que eu ande o mundo inteiro Ela é a mulher da minha vida Ela é minha mulher, minha querida Ela é a mulher que eu tanto quero Ela é a mulher que eu tanto espero Garçom Garçom Chame aí um taxista Diga que eu sou rastista E sabe que eu tenho dinheiro Eu vou pra rodoviar Busco aquela malvada Nem que eu ande o mundo inteiro Eu vou pra rodoviar Busco aquela malvada Nem que eu ande o mundo inteiro Ela é a mulher da minha vida Ela é minha mulher, minha querida Ela é a mulher que eu tanto quero Ela é a mulher que eu tanto espero Eu vou pra rodoviar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Tô abraçando você Vendo o seu jeito de olhar Dô mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Tô abraçando você Vendo o seu jeito de olhar Dô mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Quando eu chego Você vem me encontrar Você vem me encontrar Me aperta Eu vou se agarrar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Toda tarde de um ensaio Vou pra rua passear Estrela Estrela no banco da praça Esperando por Naná Naná E a velhinha está de olho Começou nos vigiar Deixar a Luquinha chegar Naná, deixa 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 a Luquinha chegar Quando joguei uma festa Não vejo você chegar Meu coração fica testônio Me dá vontade de chorar Todo mundo está dançando Só eu que não posso dançar Todo mundo está amando Só eu que não posso amar Vejo a velha falando Deixa a Luquinha chegar, deixa a Luquinha chegar Mamã, 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 deixa a Luquinha chegar Por fim, sentir da sofrência Você falou que me amava E eu acreditei Só agora eu descobri O quanto me enganei Você mentiu pra mim E só agora eu sei Você mentiu pra mim E só agora eu sei O tempo foi se passando E eu fui descobrindo Que você ainda ama O seu ex-marido Só não entendo porquê Você faz isso comigo Só não entendo porquê Você faz isso comigo Quando eu falei no nome dele Quando eu falei no nome dele Você chorou E não sabe o tanto que me magoou Mas eu não vou deixar Você volta pra ele Ele tem que se afastar Ele tem que se afastar Sou eu quem vou te dar Um amor verdadeiro Ele tem que se afastar Sou eu quem vou te dar Um amor verdadeiro Você falou que me amava E eu acreditei Só agora eu descobri O quanto me enganei Você mentiu pra mim E só agora eu sei Você mentiu pra mim E só agora eu sei O tempo foi se passando E eu fui descobrindo Que você ainda ama O seu ex-marido Só não entendo porquê Você faz isso comigo Só não entendo porquê Você faz isso comigo Quando eu falei no nome dele Você chorou E não sabe o tanto que me magoou Mas eu não vou deixar Mas eu não vou deixar Você voltar pra ele Ele tem que se afastar Sou eu quem vou te dar Sou eu quem vou te dar Um amor verdadeiro Ele tem que se afastar Sou eu quem vou te dar Um amor verdadeiro Um amor verdadeiro Um amor verdadeiro Um amor verdadeiro Chifre dói, mas não mata Se conforme meu amigo Porque se chifre matasse Há tempo eu tinha morrido Chifre dói, mas não mata Se conforme meu amigo Porque se chifre matasse Há tempo eu tinha morrido Eu sei que dói demais Pega chifre da mulher que a gente ama E você só faltou enlouquecer Quando acabou de saber Que ela dormiu com outro homem em sua cama Você que está ouvindo Ficou sorrindo e criticando de alguém Você fica aí todo empolgado E se esqueceu que é casado Já levou chifre também Chifre dói, mas não mata Se conforme meu amigo Porque se chifre matasse Há tempo eu tinha morrido Chifre dói, mas não mata Se conforme meu amigo Porque se chifre matasse Há tempo eu tinha morrido Eu sei que dói demais Pega chifre da mulher que a gente ama E você só faltou enlouquecer Quando acabou de saber Que ela dormiu com outro homem em sua cama Você que está ouvindo Ficou sorrindo e criticando de alguém E você fica aí todo empolgado E se esqueceu que é casado Já levou chifre também Eu sei que dói demais Pega chifre da mulher que a gente ama E você só faltou enlouquecer Quando acabou de saber Que ela dormiu com outro homem em sua cama Você que está ouvindo Ficou sorrindo e criticando de alguém Você fica aí todo empolgado E se esqueceu que é casado Já levou chifre também E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Na minha terra tem remédio milagroso Se fizer e fedegoso que não tinha já tomado Minha vizinha passa a noite sem dormir Vai lá em casa me pedir, faz um chá pra me tomar A lenta ela, espera com paciência Que o remédio tem ciência e pode fazer confusão O timideiro começou a amarelar E se aperta pra fazer chá Quando a folha cai no chão Deixa a folha do tibica aí Deixa a folha do tibica aí Deixa a folha do tibica aí Que eu vou fazer chá pra você dormir Deixa a folha do tibica aí Deixa a folha do tibica aí Deixa a folha do tibica aí Que eu vou fazer chá pra você dormir Na minha terra tem remédio milagroso, que piseira e fedegoso, que naquilo já tomava Minha vizinha passa a noite sem dormir, fala em casa me pedir, faz um chá pra mim tomar Pra lembrar ela, esperar com paciência, que o remédio tem ciência e pode fazer confusão O tibideiro começou a amarelar e se aperta pra fazer chá, quando a folha cai no chão Deixa a folha do tibica aí, deixa a folha do tibica aí, deixa a folha do tibica aí Que eu vou fazer um chá pra você dormir Deixa a folha do tibica aí, deixa a folha do tibica aí Deixa a folha do tibica aí, que eu vou fazer um chá pra você dormir Deixa a folha do tibica aí, deixa a folha do tibica aí Deixa a folha do tibica aí, deixa a folha do tibica aí Deixa a folha do tibica aí, que eu vou fazer um chá pra você dormir Um dia eu vi você, de repente aconteceu Olhei dentro dos seus olhos, e um grande amor nasceu Eu escolhi você, pra ser minha mulher Hoje eu estou sofrendo, porque você não me quer Hoje eu estou sofrendo, porque você não me quer Pra você eu estou falando, você não tá acreditando Quando eu olho pra você, meu coração fica sangrando Eu tenho que lhe dizer, que você é a mulher que eu amo É você que eu amo, é você que eu quero bem Sem você na minha vida, eu não quero mais ninguém É você que eu amo, é você que eu quero bem Sem você na minha vida, eu não quero mais ninguém Eu tenho que escolhi você, pra ser minha mulher Hoje eu estou sofrendo, porque você não me quer Hoje eu estou sofrendo, porque você não me quer Hoje eu estou sofrendo, porque você não me quer Hoje eu estou sofrendo, porque você não me quer Quando eu olho pra você, meu coração fica sangrando Eu tenho que lhe dizer Que você é a mulher que eu amo É você que eu amo É você que eu quero bem Sem você na minha vida Eu não quero mais ninguém É você que eu amo É você que eu quero bem Sem você na minha vida Eu não quero mais ninguém É você que eu amo É você que eu quero bem Sem você na minha vida Eu não quero mais ninguém É você que eu amo É você que eu quero bem Sem você na minha vida Eu não quero mais ninguém Nadinho Brega O brilho se vê da sofrência Descendei você como outro, eu ainda te amo Eu me sonhei com você e acordei chorando O momento que passamos, vivo sempre recordando De noite eu sinto a falta de você na cama Quando acordo sinto o cheiro do seu perfume E saber que você tem outro eu sinto o seu perfume Desde o povo perigoso, desonesto e maldoso Vindo nosso amor tão gostoso destruírem tudo Fizeram tentar maldade pra nos separar Fizeram eu sofrer demais e até chorar Fizeram eu sofrer bastante Fizeram nós nos separar Só que ninguém vai fazer eu deixar de te amar Fizeram eu sofrer bastante Fizeram nós nos separar Só que ninguém vai fazer eu deixar de te amar Fizeram eu sofrer bastante Eu ainda te amo Eu ainda te amo Dormi, sonhei com você e acordei chorando Os momentos que passamos Vivo sempre recordando Que noite eu sinto a falta de você na cama Quando acorda eu sinto o cheiro do seu perfume E saber que você tem outro eu sinto o seu É que povo perigoso, desonesto e maldoso Vira o nosso amor tão gostoso, destruíram tudo Fizeram tanta maldade pra nos separar Fizeram eu sofrer demais e até chorar Fizeram eu sofrer bastante Fizeram nós nos separar Só que ninguém vai bater ou deixar de te amar Fizeram eu sofrer bastante Fizeram nós nos separar Só que ninguém vai bater ou deixar de te amar Fizeram eu sofrer bastante Fizeram eu sofrer bastante Obrigado meu Deus Porque mandou outra mulher pra me amar Ela é linda e maravilhosa É com ela que eu vou ficar Ela é linda e maravilhosa É com ela que eu vou ficar A outra que eu tanto amei Só me fez chorar e só me fez sofrer Deus mandou outra mulher Deus mandou outra mulher pra fazer eu te esquecer Deus mandou outra mulher pra fazer eu te esquecer Linda Linda, linda É você que eu amo É você que eu amo É só tão feliz Quando eu estou com você na cama Linda, linda É você que eu amo É só tão feliz Quando eu estou com você na cama Obrigado meu Deus, porque mandou outra mulher pra me amar Ela é linda e maravilhosa, é com ela que eu vou ficar A outra que eu tanto amei, só me fez chorar e só me fez sofrer Deus, mandou outra mulher pra fazer eu te esquecer Deus, mandou outra mulher pra fazer eu te esquecer Linda, linda, é você que eu amo Eu sou tão feliz quando eu estou com você na cama Linda, linda, é você que eu amo Eu sou tão feliz quando eu estou com você na cama Linda, linda, é você que eu amo Eu sou tão feliz quando eu estou com você na cama Linda, linda, é você que eu amo Eu sou tão feliz quando eu estou com você na cama Obrigado meu Deus, porque mandou outra mulher pra me amar Ela é linda e maravilhosa, é com ela que eu vou ficar Ela é linda e maravilhosa, é com ela que eu vou ficar Aquela que eu tanto amei, só me fez chorar e só me fez sofrer Deus, mandou outra mulher pra fazer eu te esquecer Deus, mandou outra mulher pra fazer eu te esquecer Linda, linda, é você que eu te esquecer Linda, linda, é você que eu amo Linda, linda, é você que eu amo Ela é linda, linda, é você que eu amo Eu sou tão feliz quando eu estou com você na cama Obrigado, meu Deus Por quem mandou a mulher pra me amar É uma linda e maravilhosa É com ela que eu vou ficar É uma linda e maravilhosa É com ela que eu vou ficar Aquela que eu nunca amei Só me fez chorar e só me fez sofrer Não é lugar pra entrar, mulher Pra fazer o que é esquecer Não é lugar pra entrar, mulher Pra fazer o que é esquecer Linda, linda É você que eu amo Eu sou tão feliz Quando eu estou com você na cama Linda, linda É você que eu amo É você que eu amo Eu sou tão feliz Quando eu estou com você na cama Linda, é você que eu amo É você que eu amo Eu sou tão feliz Quando eu estou com você na cama Linda, linda Linda, linda É você que eu amo É você que eu amo Eu sou tão feliz Quando eu estou com você na cama Eu sou tão feliz 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 A mulher que eu tanto amo, não quer mais saber de mim No meu show ela não vai, a minha música, ela não quer ouvir A noite quando eu penso nela, não consigo mais dormir Quando eu ligo ela não atende, quando atende é só pra lhe ligar Só tem jeito pra ela me ouvir, locutor amigo, toca esta música no ar Vai locutor, toca esta música, e diz pra ela que eu estou sofrendo Diz que estou apaixonado, que de saudade estou quase morrendo Vai locutor, toca esta música, com certeza ela vai ouvir Quando ela ouvir esta música, ela vai lembrar de mim A mulher que eu tanto amo, não quer mais saber de mim No meu show ela não vai, a minha música, ela não quer ouvir A noite quando eu penso nela, não consigo mais dormir Quando eu ligo ela não atende, quando atende é só pra lhe ligar Só tem jeito pra ela me ouvir, locutor amigo, toca esta música no ar Vai locutor, toca esta música, e diz pra ela que eu estou sofrendo Diz que estou apaixonado, que de saudade estou quase morrendo Vai locutor, toca esta música, com certeza ela vai ouvir Quando ela ouvir esta música, ela vai lembrar de mim Vai locutor, toca esta música, com certeza ela vai ouvir Quando ela ouvir esta música, ela vai lembrar de mim Então você vai ouvir, querida não sei Eu me lembra? Então você vai ouvir, querida não sei Mais uma vez eu estou aqui Procurando por você Você partiu e me deixou sozinho Sem ao menos me dizer Eu aprendi tantas coisas Já não aprendi que esquecer Você falou que me amava Eu juro que acreditei Hoje você foi embora Para onde eu não sei Diga meu bem por favor Aonde foi que eu errei Aonde você estiver Ligue pro meu celular Só ouvindo a sua voz É que eu posso me acalmar Mande menos uma mensagem Onde eu posso te encontrar Ligue, ligue, ligue pro meu celular Ligue, ligue, ligue pro meu celular Ligue por favor e me diga Onde eu posso te encontrar Ligue por favor e me diga Onde eu posso te encontrar Você falou que me amava Eu juro que acreditei Hoje você foi embora Para onde eu não sei Diga meu bem por favor Diga meu bem por favor Aonde foi que eu errei Aonde você estiver Ligue pro meu celular Só ouvindo a sua voz É que eu posso me acalmar Ligue, 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 ligue pro meu celular Ligue, ligue, ligue pro meu celular Ligue, ligue, ligue pro meu celular Ligue por favor e me diga Onde eu posso te encontrar Ligue por favor e me diga Onde eu posso te encontrar Eu posso te encontrar Não sei tirar você Do meu pensamento Te amo demais E sozinho eu não aguento Eu já fiz de tudo Pra te encontrar Já deixei mensagem No teu celular Quando a noite vem Eu fico a pensar Pego o telefone E começo te ligar Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Aonde você estiver Atenda o meu telefone Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Não sei tirar você do meu pensamento Te amo demais e sozinho eu não aguento Eu já fiz de tudo pra te encontrar Já deixei mensagem no teu celular Quando a noite vem eu fico a pensar Pego o telefone e começo te ligar Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Atenda o meu telefone Atenda o meu telefone Atenda o meu telefone Atenda o meu telefone Não sei tirar você Do meu pensamento Que me amo demais E sozinho eu não aguento Eu já fiz de tudo Pra te encontrar Já deixei mensagem No teu celular Quando a noite vem Eu fico a pensar Pego o telefone E começo te ligar Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Não sei tirar você Do meu pensamento Te amo demais E sozinho eu não aguento Eu já fiz de tudo Pra te encontrar Já deixei mensagem No teu celular Quando a noite vem Eu fico a pensar Eu fico a pensar Pego o telefone E começo te ligar E começo te ligar Aonde você estiver Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Aonde você estiver Atenda o meu telefone Preciso ouvir sua voz Falando e chamando o meu nome Matinho, brega, ô mega maranhense Hoje eu vou seguir viagem Sozinho no meu caminhão Sou eu e a solidão da estrada Estou morrendo de paixão Quando é alta madrugada Ligo o rádio pra te esquecer Em cada curva dessa estrada Só me faz lembrar você Da noite vem dia Sou caminhão negro e não posso parar Te amo querida Na estrada da vida irei te encontrar Faltou combustível Faltou combustível Paro em um porto Para abastecer Olho no chaveiro Vejo teu retrato Como te esquecer Sou caminhão negro Do Brasil inteiro E não posso parar Minha carga é pesada Minha carga é pesada Por essa estrada Eu tenho que carregar Dirijo apressado Pra chegar em casa E o seu corpo abraçar Hoje eu vou seguir viagem Sozinho no meu caminhão Sou eu e a solidão da estrada Estou morrendo de paixão Quando é alta madrugada Ligo o rádio pra te esquecer Em cada curva dessa estrada Só me faz lembrar você Da noite vem dia Sou caminhão negro e não posso parar Te amo querida Na estrada da vida irei te encontrar Faltou combustível Paro em um porto Para abastecer Olho no chaveiro Vejo teu retrato Como te esquecer Sou caminhão negro Do Brasil inteiro E não posso parar Minha carga é pesada Por essa estrada Eu tenho que carregar Na 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 Dirijo apressado Pra chegar em casa E o seu corpo abraçar Sou caminhão negro e não posso parar Minha carga é pesada Por essa estrada Eu tenho que carregar Dirijo apressado Dirijo apressado Pra chegar em casa E o seu corpo abraçar Música 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 Hoje eu vou seguir viagem, sozinho no meu caminhão Sou eu e a solidão da estrada, estou morrendo de paixão Quando é alta madrugada, ligo o rádio pra te esquecer E cada curva dessa estrada, só me faz lembrar você Da noite vem o dia, sou caminhão negro e não posso parar Te amo querida, na estrada da vida irei te encontrar Faltou combustível, paro em um porto para abastecer Olho no chaveiro, vejo teu retrato como te esquecer Sou caminhão negro e não posso parar Minha carga é pesada por essa estrada, eu tenho que carregar Dirijo apressado pra chegar em casa e o seu corpo abraçar Hoje eu vou seguir viagem, sozinho no meu caminhão Sou eu e a solidão da estrada, estou morrendo de paixão Quando é alta madrugada, ligo o rádio pra te esquecer E cada curva dessa estrada, só me faz lembrar você Da noite vem o dia, sou caminhão negro e não posso parar Te amo querida, na estrada da vida irei te encontrar Faltou combustível, paro em um porto para abastecer Olho no chaveiro, vejo teu retrato como te esquecer Sou caminhão negro e não posso parar Minha carga é pesada por essa estrada, eu tenho que carregar Dirijo apressado pra chegar em casa e o seu corpo abraçar Sou caminhão negro e não posso parar Minha carga é pesada por essa estrada, eu tenho que carregar Dirijo apressado pra chegar em casa e o seu corpo abraçar Matinho Braga chegou Eu hoje vou fechar o cabaré Vou passar a noite inteira, rodeado de mulher Uma mulher cheirosa, bonita e bem carinhosa Todo homem quer Eu vou fazer um desfile, com mulher só de calcinha A mulher pra ser gostosa, tem que ser bem safadinha Faz o homem suspirar, quem quiser pode agarrar Desde que não seja minha Vou botar as três mulheres, pra fazer os tripteens O homem que gostar, se quiser pode assistir Deixa quem quiser falar Na hora que terminar, eu vou levar uma pra mim Vem meu bem, que eu vou te levar Vem e deixe quem quiser falar Vem meu bem, que eu aqui estou Tem um mundo de amor Só para nós dois ficar Vem meu bem, que eu vou te levar Vem e deixe quem quiser falar Vem meu bem, que eu aqui estou O diário de mulher Uma mulher cheirosa, bonita e bem carinhosa Todo homem quer Eu vou fazer um desfile, com mulher só de calcinha A mulher pra ser gostosa, tem que ser bem safadinha Faz o homem suspirar, quem quiser pode agarrar Desde que não seja minha Vou botar as três mulheres, pra fazer os tripteens O homem que gostar, se quiser pode assistir Deixa quem quiser falar Na hora que terminar, eu vou levar uma pra mim Vem meu bem, que eu vou te levar Vem e deixe quem quiser falar Vem meu bem, que eu aqui estou Tem um mundo de amor Só para nós dois ficar Vem meu bem, que eu vou te levar Vem meu bem, que eu aqui estou Tem um mundo de amor Só para nós dois ficar Vem meu bem, que eu vou te levar Vem meu bem, que eu vou te levar Vem e deixe quem quiser falar Vem meu bem, que eu aqui estou Tem um mundo de amor Vem meu bem, que eu aqui estou Eu vou te levar Vem meu bem, que eu aqui estou Vem meu bem, que eu aqui estou Vem meu bem, que eu aqui estou Tem um mundo de amor Vem meu bem, que eu aqui estou Vem meu bem, que eu aqui estou Vem meu bem, que eu aqui estou Venha comer hoje Vem meu bem, que eu aqui estou Vem meu bem, que eu aqui estou Sonho caindo Vem meu bem, meio só Vem meu bem, que eu aqui estou Vem meu bem, que eu aqui estou Dulle pedindo socorro Vem meu bem, que eu ouvi de novo, faz eu esquecer esta mulher, e mande outra pra eu amar de novo. Fico da minha janela, esperando ela passar, quando vou dormir me vai o sono, e saber que tem outro homem, ocupando o meu lugar. Quando vou dormir me vai o sono, e saber que tem outro homem, ocupando o meu lugar. Meu Deus do céu, tô lhe pedindo socorro, faz eu esquecer esta mulher, e mande outra pra eu amar de novo. Faz eu esquecer esta mulher, e mande outra pra eu amar de novo. Faz eu esquecer esta mulher, e mande outra pra eu amar de novo. Faz eu esquecer esta mulher, e mande outra pra eu amar de novo. Hoje eu parei pra pensar O que a vida fez comigo Amo tanto uma mulher Que agora diz que não me quer E eu tento esquecer mas não consigo Amo tanto uma mulher Que agora diz que não me quer E eu tento esquecer mas não consigo Fico da minha janela Esperando ela passar Quando vou dormir me vai o sono E saber que tem outro homem Ocupando o meu lugar Quando vou dormir me vai o sono E saber que tem outro homem Ocupando o meu lugar Meu Deus do céu Tô lhe pedindo socorro Faz eu esquecer esta mulher E mande outra pra eu amar de novo Faz eu esquecer esta mulher E mande outra pra eu amar de novo Fico da minha janela Esperando ela passar Esperando ela passar Faz eu esquecer esta mulher E mande outra pra eu amar de novo Faz eu esquecer esta mulher E mande outra pra eu amar de novo Quem foi, quem foi, quem foi, quem foi que chegou? Foi o Natinho Braga E veio animar o show Foi o Natinho Braga E veio pra animar o show Vai que a tua neta leirão Vem ver, vem ver O Natinho Braga cantar Vem ver, vem ver O Natinho Braga cantar Vem ver Um dos melhores cantores de Braga Que pisou neste lugar Um dos melhores cantores de Braga Que pisou neste lugar Natinho Braga é uma grande atração Tem as suas bailarinas Que faz um palco girar Quando ele chega Ninguém quer ficar lá fora Entre um na mesma hora Só pra ver ele cantar Quando ele chega Ninguém quer ficar lá fora Entre um na mesma hora Só pra ver ele cantar Vem ver, vem ver O Natinho Braga cantar Vem ver, vem ver O Natinho Braga cantar É um dos melhores cantores de Braga Que pisou neste lugar Dos menos cantores de Braga Que pisou neste lugar O Natinho Braga é uma grande atração Tem as suas bailarinas Que faz um palco girar Quando ele chega Ninguém quer ficar lá fora Entre um na mesma hora Entre um na mesma hora Só pra ver ele cantar Quando ele chega Ninguém quer ficar lá fora Entre um na mesma hora Só pra ver ele cantar O Natinho Braga é uma grande atração Nadinho Braga é uma grande atração Tem as suas bailarinas Que faz um palco girar Quando ele chega Quando ele chega Ninguém quer ficar lá fora Entre um na mesma hora Só pra ver ele cantar Quando ele chega Ninguém quer ficar lá fora Entre um na mesma hora Só pra ver ele cantar Ninguém quer ficar lá fora Ninguém quer ficar lá fora Hoje é o dia das mães Sem ser vão me abraçar Me nasceu para sofrer A ser rainha do lar Quem tem sua mãe tem tudo Quem não tem vive a chorar Quem tem sua mãe tem tudo Quem não tem vive a chorar Quem não tem vive a chorar Eu que ainda tenho a minha E não sei lhes a cantar Canto uma canção de amor No mundo interesse gritar Uma mãe é tudo na vida Pro filho que sabe amar Uma mãe é tudo na vida Pro filho que sabe amar Toda mãe é protetora E é professora dos filhos Mas tem filho que não ouve O que a sua mãe me diz Quem sua mãe não obedece Debaixo desse universo Nunca pode ser feliz Quem sua mãe não obedece Debaixo desse universo Nunca pode ser feliz Abraça sua mãe Abraça sua mãe e beijos Abraça sua mãe e beijos Ela é sua melhor amiga Abraça sua mãe e beijos Porque foi ela quem lhe deu a vida Toda mãe é protetora E é professora dos filhos Mas tem filho que não ouve O que a sua mãe me diz Quem sua mãe não obedece Debaixo desse universo Nunca pode ser feliz Nunca pode ser feliz Quem sua mãe não obedece Abraça sua mãe e beijos Abraça sua mãe e beijos Ela é sua melhor amiga Abraça sua mãe e beijos Porque foi ela quem lhe deu a vida Abraça sua mãe e beijos Abraça sua mãe e beijos Me conhece A minha irmã e beijos Oho, oh, oh, oh! Oho, oh, oh! Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu estou louco por ti, você morre por mim Na última vez que brigamos, você me deixou Não demorou muito tempo, em pratos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separado como o sol e o luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel Rira na minha cabeça feito um caosséu Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito um caosséu Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu estou louco por ti, você morre por mim Da última vez que brigamos, você me deixou Não demorou muito tempo, em pratos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separado como o sol e o luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito um caosséu Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito um caosséu Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito um caosséu Gira na minha cabeça feito um caosséu Para o meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito um caosséu Gira na minha cabeça feito um cair Você sempre faz coisas que eu não tenho Você só me procura pra resolver os seus problemas Quando está numa boa você faz assim Sai pra curtir com seus amigos e nem sequer lembra de mim E quando sai comigo não quer demorar Sempre inventa uma desculpa e logo quer voltar Depois alguém me diz que viu você em outro lugar Aí eu fico de cabeça tonta Será que eu tô sabendo só pra pagar as suas contas? Mas tem desse jeito eu vou dizer agora Pra viver assim meu Deus, tô fora Você sempre faz coisas que eu não tenho Você só me procura pra resolver os seus problemas Quando está numa boa você faz assim Sai pra curtir com seus amigos e nem sequer lembra de mim E quando sai comigo não quer demorar Sempre inventa uma desculpa e logo quer voltar Depois alguém me diz que viu você em outro lugar Aí eu fico de cabeça tonta Será que eu tô sabendo só pra pagar as suas contas? Mas tem desse jeito eu vou dizer agora Pra viver assim meu Deus, tô fora Onde o medo eu passei No lugar que eu trabalhava Ao seu lado o dia inteiro E nas horas de folga A gente se amava Ao seu lado o dia inteiro E nas horas de folga A gente se amava Hoje lá virou um brega É coisa que eu não esperava Hoje lá virou um brega É coisa que eu não esperava Depois que nos separamos Só Deus sabe que eu tenho sofrido Você sabe eu fui seu amor Sou seu melhor amigo Agora viver sem você Sem você É esse o meu maior castigo Agora viver sem você Sem você É esse o meu maior castigo Onde o medo eu passei No lugar que eu trabalhava Ao seu lado o dia inteiro E nas horas de folga A gente se amava A gente se amava Ao seu lado o dia inteiro E nas horas de folga A gente se amava Hoje lá virou um brega É coisa que eu não esperava Hoje lá virou um brega É coisa que eu não esperava Hoje todo mundo diz Que eu sou brega E choro por uma mulher Eu é quando depois de tudo Eu sou brega E tenho orgulho E pergunto quem não é Eu é quando depois de tudo Eu sou brega E tenho orgulho E pergunto quem não é Hoje todo homem é brega Todo dia tem homem que chora Quero saber quem não é brega É quando a sua mulher vai embora Quero saber quem não chora É quando a sua mulher vai embora Natinho prega Natinho prega O mega maranhense O príncipe da sofrência Quando eu cheguei em casa A minha mulher não estava Olhei meu guarda-roupa No que era dela não encontrei nada Peguei um táxi e saí correndo Direto pra rodoviária Perguntei pra todo mundo Todos ficaram calados Alguém me deu uma notícia Aquela que eu não esperava Ela partiu às nove horas Em um ônibus da Guanabara Tá que cita meu amigo Pois o que eu vou lhe falar Pode botar cento e vinte por hora Deixa a conta pra eu pagar Se não encontrar a minha mulher Da casa não vou mais voltar Eu vou vender a casa E vou quebrar a cama Vou sair de bar em bar E encher a cara de cana Só quem sabe o que eu estou sofrendo Eu estou sofrendo É um coração que ama Só quem sabe o que eu estou sofrendo É um coração que ama Já que cita meu amigo Pois o que eu vou lhe falar Pode botar cento e vinte por hora Deixa a conta pra eu pagar Se não encontrar a minha mulher Pra casa não vou mais voltar Eu vou vender a casa Eu vou vender a casa E vou quebrar a cama Vou sair de bar em bar E encher a cara de cana Só quem sabe o que eu estou sofrendo Eu estou sofrendo É um coração que ama Só quem sabe o que eu estou sofrendo É um coração que ama Eu estou sofrendo 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 Oi, sou meu conselho amigo E pense no que vai fazer Por favor, escute agora Tudo que eu vou lhe dizer Não há derrota que derrote Quem nasceu para vencer Se você está sofrendo Se sentindo um perdedor Não tenha inveja dos outros E faça tudo com amor Quem sabe amanhã talvez Você será um vencedor Não abaixe a cabeça Nem fique triste a chorar É só tentar mais uma vez E quantas vezes precisar Se lembre que Deus existe Tudo Ele pode resolver E não há derrota que derrote Quem nasceu para vencer Oi, sou meu conselho amigo E pense no que vai fazer Por favor, escute agora Tudo que eu vou lhe dizer Não há derrota que derrote Quem nasceu para vencer Se você está sofrendo Se sentindo um perdedor Não tenha inveja dos outros E faça tudo com amor Quem sabe amanhã talvez Você será um vencedor Não abaixe a cabeça Não abaixe a cabeça Não abaixe a cabeça Nem fique triste a chorar É só tentar mais uma vez É só tentar mais uma vez Quantas vezes precisar Se lembre que Deus existe Tudo Ele pode resolver E não há derrota que derrote Quem nasceu para vencer Não abaixe a cabeça Não abaix a cabeça Não abaixe a cabeça E não há derrota que derrota que derrote Quem nasceu para vencer Não abaixe a cabeça Não abaixe a cabeça Não abaixe a cabeça Quero pedir pro vento Que é veloz como pensamento Traga notícia de meu bem Por que viver sem ela? Eu juro que eu não aguento Sua casa está fechada Na rua alguém informou Que o seu celular Um assaltante levou Quem tiver uma notícia Vem me dizer por favor Vem teu amigo meu Por favor me responde Se ela está sozinha Ou se está com outro homem Porque eu estou quase morrendo Com uma saudade tão grande Vem teu amigo meu Vem me dizer por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Que a minha vida sem ela Não tem mais nenhum valor A minha vida sem ela Não tem mais nenhum valor Quero pedir pro vento Que é veloz como pensamento Traga notícia de meu bem Por que viver sem ela? Por que viver sem ela? Eu juro que eu não aguento Sua casa está fechada Sua casa está fechada Na rua alguém informou Que o seu celular Um assaltante levou Quem tiver uma notícia Vem me dizer por favor Vem teu amigo meu Por favor me responde Se ela está sozinha Ou se está com outro homem Porque eu estou quase morrendo Com uma saudade tão grande Vem teu amigo meu Vem me dizer por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Que a minha vida sem ela Não tem mais nenhum valor A minha vida sem ela Não tem mais nenhum valor Quando eu tinha dinheiro Ela me queria Saia comigo de noite e de dia E até falou Que viver comigo Era sua alegria O tempo foi se passando O amor foi aumentando E o dinheiro acabou Quando eu não tinha nada E menos esperava Ela me abandonou Talvez ela se esqueceu Que eu sou um homem sério Honesto e trabalhador Vou conquistar tudo o que eu tinha Talvez ela não sabia E até mesmo o seu amor Eu vou, eu vou Juro que vou Eu vou, eu vou Conquistar o seu amor Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Conquistar o seu amor Quando eu tinha dinheiro Ela me queria Eu vou, eu vou, eu vou Saia comigo de noite e de dia E até falou Que viver comigo Era sua alegria O tempo foi se passando O tempo foi se passando O amor foi aumentando E o dinheiro acabou Quando eu não tinha nada E menos esperava Ela me abandonou Talvez ela se esqueceu Que eu sou um homem sério Honesto e trabalhador Vou conquistar tudo o que eu tinha Talvez ela não sabia E até mesmo o seu amor Eu vou, eu vou Juro que vou Eu vou, eu vou Conquistar o seu amor Eu vou, eu vou Juro que vou Eu vou, eu vou Conquistar o seu amor O tempo foi se passando O amor foi aumentando E o dinheiro acabou Quando eu não tinha nada E menos esperava Ela me abandonou Talvez ela se esqueceu Que eu sou um homem sério Honesto e trabalhador Vou conquistar tudo o que eu tinha Talvez ela não sabia E até mesmo o seu amor Eu vou, eu vou Juro que vou Eu vou, eu vou Conquistar o seu amor Eu vou, eu vou Conquistar o seu amor Eu vou, eu vou Como o seu amor Eu vou, eu vou Matinho Brega, o príncipe da sofrência Já está fazendo tanto tempo, a gente não se vê Minha vida não faz mais sentido longe de você Recordo com muita saudade aquele nosso amor E sinto aquele amor perdido que você deixou Quero ver você por perto, no fundo do meu coração O mundo anda tão deserto e assim não vivo não Vou te buscar Tem um mundo de amor, quem sabe eu posso te encontrar Vou te buscar Tem um mundo de felicidade pra você ficar Música Já está fazendo tanto tempo, a gente não se vê Minha vida não faz mais sentido longe de você Recordo com muita saudade aquele nosso amor E sinto aquele amor perdido que você deixou Quero ver você por perto, no fundo do meu coração O mundo anda tão deserto e assim não vivo não Vou te buscar Vou te buscar Tem um mundo de amor, quem sabe eu posso te encontrar Vou te buscar Tenho um mundo de felicidade pra você ficar Música 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 Música